Vamos começar com uma canção que diz isso Hoje estamos aqui reunidos em comunhão e adoração Amém? Vamos louvar o Senhor? Recebe Jesus a nossa adoração Aleluia! Vamos com as palmas? Amém? 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 Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor O amor que está neste lugar Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor Uma glória, como um rio Está neste lugar Com união e adoração Deus recebeu pra nós Sua alegria neste lugar Sua paz entre nós Hoje estamos juntos Todos juntos Lourenos ao Senhor Nós somos Deus, Pai O autor da criação Do seu jogo Com o mundo ele está Nos louvores Nos louvores Amém? 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 Am Ela é forte e poderosa Sobre a terra prevalecerá Com a minha adoração A vida é ser bom pra nós A alegria está neste lugar Sua paz entre nós hoje está Todos juntos Todos juntos Voudemos ao Senhor Nosso Deus Pai Voudou da criação Do Seu corpo Ouvindo Ele está Nosso amor Nosso amor Nosso amor Todos juntos Voudemos ao Senhor Nosso Deus Pai O autor da criação Entre o Senhor Nosso amor 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 Nosso amor